Fala galera, tudo bom? Aqui quem vos fala é o Gabriel Folindo, vamos para mais um vídeo deste canal. Mediante ao sorteio da final da Copa América, Brasil e Peru, foram sorteados três pessoas. Dessas três pessoas, S3, Warrior e S98, Robin Hood, não falaram comigo até então, então a gente vai refazer o sorteio, eles vão sair de viagem, eles não entraram em contato comigo. Por conta disso, eu vou estar refazendo o sorteio, tá? Mediante também a isso, eu vou estar até deletando daqui, deixa eu ver aqui, as pessoas que foram, que ganharam e eu vou estar te retirando. Esse aqui, um deles que ganhou e não apareceu e esse outro aqui também não apareceu, tá? Eu tenho até que ver aqui, deixa eu só ver aqui o negócio. Teve um cara que eu, foi a única pessoa que, foi um deles que ganhou e que vieram falar comigo e receberam um prêmio. Teve um deles que não, que não... Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, o S3, Oreo, o Robin Hood, quem foi outro? O S99, Titã, também já receberam. Deixa eu ver aqui, tirar o Titã daqui também. Vamos remover, tá? Lembrando que por conta disso, que acertou mesmo, que a pessoa se for sorteada agora ter acertado o resultado, não muda, já que já houve a premiação de 100D, haveria a premiação de 100D para as pessoas que foram sorteadas. Deixa eu só abrir o WhatsApp aqui, que aí eu já vou falando com as pessoas que foram recebendo. O que eu vou fazer agora aqui? Para a gente entregar essa parada rápido, entendeu? Eu vou estar sorteando e tentando falar com a pessoa, entendeu? A pessoa não respondendo. Cadê aqui? Esse? Nossa, que outra coisa. Cadê aqui? Eu já vou falando já, direto. Vamos lá, load. Tá aqui. Manda um pique. S90. Esse cara aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui. Vamos lá. Mega. Aqui não pega esse povo não, é aqui. Deixa eu sair daqui que tá dando molegue. Dá para o L3. Vamos ver se o cara tá online. Vamos lá aqui. On. Eu jogo aqui também. On. E aqui. On. Enquanto isso, a gente vai sorteando o outro. Vamos ver se esse cara responde. Não, é isso. Não, cadê? Atualiza. Isso. Vamos tentar o outro. S99 Code. Vamos lá achar o cara daqui. É nesse servidor aqui? Não. É nesse aqui. On. Vamos ver se alguém responde. Ah, eu tenho que botar aqui também. On. On. Vamos ver se algum deles responde. Os caras estão falando que ele tá online sim. Vamos ver, né? Ah, o 1 respondeu. Dá o L1. Vamos ver se o cara aparece aqui logo. A gente termina isso aqui pra gente estar começando uma nova fase do canal. A partir de amanhã já começam os vídeos novos. E vai ter novos jogos no canal. Vai ficar maneiro. Imagino eu, né? Imagino que quando eu começar a gravar novos jogos. Provavelmente a quantidade de visualização vai cair logicamente. Mas vai ter mais conteúdo de jogos diferentes no canal. Então com isso eu imagino que eu venha trazer um novo público pro canal. Não só de asa de cristal 1 e 2. Ok? Esperar um deles chegar aqui. Mas tá demorando pra caramba. Ai, ai. Cadê o carinha? Code aqui. Chegou um, tá? Vamos lá. Comece nele. Só quanta maravilhosa. Aê, foi. Aceita, meu filho. Pronto. Fundos não suficientes. Ué? Como assim? Eu, hein? Pera aí. Acho que vou ter que alugar outra conta. Pera aí. Pronto, pessoal. Voltando aqui. Agora vai. Aqui da... Não, vamos lá. Pra 40, 81. Agora vai. Pronto. Parabéns, Code. Primeiro sorteado. Pronto. Agora, deixa eu ver aqui. Volta. Deixa eu ver. Aqui é o Code. Remover. E o outro que ganhou foi o... Cadê? Esse aqui... Que não respondeu. Vamos lá de novo. Vamos atualizar aqui. Pronto. Vou dar um random aqui. S sem Zec. Deixa eu ver se tá online. Tá. 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 Vou dar uma pausa aqui pra alugar no outro. O outro servidor. Pera aí. Voltando. Vamos ver se o cara tá on aqui. Vamos ver se o porro aparece. Deixa eu ver se tá online. Tá off. Tá off. Vamos ver se ele responde no Whatsapp. Parece que não. Então, vamos rodar de novo. Então, vamos atualizar aqui. Cadê o Zec? Zec. Vamos remover. Deixa eu dar uma atualizada aqui. Dar uma outra atualizada aqui. E vamos lá. S65 Catarina. Vamos lá. Deixa eu logar uma conta aqui. E aqui. E aqui. Vamos ver se alguém responde aqui. Vamos olhar dentro do jogo. Vamos ver se aparece aqui. Alguém. Alguém. Ninguém responde. É domingo, cara. Vai dar 10 horas da noite. Não tem nem por que os outros. Que o povo tá offline. É desse povo. Vamos esperar só mais um pouco. Vamos ver se aparece alguém. É. Pelo jeito, não. Como não. Vamos lá deletar o carinha, né? Cadê o carinha? Cadê o carinha? Cadê o carinha aqui embaixo? Vamos remover. Vamos voltar aqui. Vamos atualizar aqui. E atualizar aqui. Vamos lá. Uma pausa aqui. Vamos lá tentar de novo. S65 Rikari. S65 Rikari. Esse aqui eu sei quem é. Deixa eu vir aqui. Cadê? Cadê? É esse aqui. Vou tentar falar com ele aqui. Cê. Tá? São computadora. Tchau. Tchau, tchau. Ih, o cara falou que ele tá sem net. Ele não respondeu aqui. Enquanto isso, a gente vai tirando ele daqui. Dê. Cadê ele? Cadê ele? Remover. Pronto. Vamos ver se ele responde. Não respondeu. Esse povo não quer ganhar. Então vamos dar random de novo. S65, Ladyguard. Vamos ver se isso aqui tá... Então vamos ver se ele... Mandei até no grupo errado. Vamos lá esperar mais um pouco. Ninguém responde. Ninguém fala porra nenhuma. Vamos lá. Ninguém fala nada. Vamos esperar no WhatsApp ver se alguém responde. Mas parece que ninguém está on. Se ninguém está on. Fica a complication. Então vamos lá. Lei de guarda. Deletar também. Cadê? Lei de guarda. Remover. Atualizar. Uma pausa aqui. Vamos atualizar aqui também. Vamos lá de novo. S1K. Vamos ver esse cara aqui. Vamos ver se ele está online. Aqui. Esperar um pouquinho. Vamos ver se o cara aparece. Já vamos dando o click dele daqui. Cadê? Vamos remover. Vamos ver se ele respondeu. Não. Vamos dar uma atualizada aqui. E dar uma atualizada aqui. Vamos para tentar para mais uma pessoa. Esse aqui. S80 Cisirro. Engraçado. Vamos ver se você acha esse aqui. Vamos esperar mais um pouco. Vamos ver se você acha que 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 você acha Ninguém fala nada Então vamos lá de novo Esse S80C riso Aqui Remover Atualiza aqui Atualiza aqui E vamos lá S12xdemon On Aqui E aqui Vamos ver se aparece alguém Vamos ver se aparece alguém Vamos ver se aparece alguém Aparece ninguém Ninguém Aparece ninguém É Vamos pro próximo Quem foi agora Foi o Sxdemon Vamos lá Sxdemon Sxdemon Sx Sx Cadê ele? Eu já deletei? Não lembro Eu já deletei ele já Que doideira Eu não lembro de ter feito isso Olha que doideira Eu deletei já Isso mesmo Falou Valeu Fecha aqui Atualiza aqui Vamos de novo S97 Mago Vamos lá Pra outro servidor Só que a grana Não tá nem nesse Tem outra conta A grana tá aqui O grana tá nesse aqui Vamos lá Botar o nome do carinha aqui On Acabei de logar Vamos ver se o cara tá online On On Ou on O cara fala comigo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hum, que dificuldade. Que dificuldade. Vamos lá, mega. Vamos ver se aparece esse maluco dessa vez. Vamos ver se alguém aparece. Pronto. Vamos ver se alguém aparece. Ai, ai, ai. Ninguém aparece. Vamos lá de novo. Vamos clicar o cara. Cadê? Cadê? Cadê o carinha? Cadê o carinha? Aqui, ele aqui. Remove. Atualiza. Atualiza. Tenta de novo. Caiu esses demon de novo. Esse cara tá bugadão, velho. Porque não aparece o nome do cara e ele fica aparecendo aqui. Vai entender. Ah, deve estar retido para análise. Hum, saquei. Hum, eu vou lá agora não. Deixa a porra para lá. Dar randão de novo. Tem que atualizar. Pronto. Vai, meu filho. S7, bolotinha. On. Vamos lá de novo. On. On. Esse cara aparece. Pelo jeito, não tá on, não. É, tá complicado. Vamos dar um rondão aqui. Essa bola tinha. Está aqui. Cadê você? Aqui. Remove. Vou dar um rondão aqui de novo. S93, darling. S93, se não me engano, é daqui. É daqui mesmo. Aqui. Vamos lá de novo. Aqui. Aqui. E aqui. Esse aparece dessa vez. Enquanto isso, a gente vai deletando lá o carinha. Então, eu não tô desacreditando que isso vai acontecer. Darling, darling, darling. Remove. Agora que o bolotinha entrou em contato. Vamos ver agora se os caras vão entrar em contato comigo. Se não aparecer. Vamos ver aqui. Bolotinha. E agora? O que a gente faz? Vamos ver se esse darling vai responder, né? Se ele não responder, vai ficar difícil. É, não respondeu. Vou entregar pro bolotinha mesmo. Vai, bolotinha. Vamos ver. Va-ol3. VL3 Vamos lá. Vamos ver se dá troca. O cara tá menos da troca. 57. 57. Pronto. S100. Sem B. Pronto. Parabéns, meu mano. Pronto. Finalizamos. Nem acredito que conseguimos. Mas saiu. Parabéns aí ao quem ganhou. E fiquem atentos aí ao canal que... Mais pra frente vai vir mais vídeo novo aí. E tamo junto, galerinha. Partiu. Fui.